O Atlético foi ao sul de Minas e retomou a liderança do Campeonato Mineiro ao derrotar o Pouso Alegre. Mas, mas, tinha que ser com sofrimento. Na cabeçada de Eduardo Sacha, o galo abriu o placar no estádio do Manduzão. No segundo tempo, o zagueiro Ramon Baiano do Pouso Alegre deu o troco e também de cabeça empatou a partida. Vargas escorou para Sacha, que só teve o trabalho de empurrar para a rede. 2x1 Atlético. Só que Ramon Baiano também estava com fome de gols e deixou tudo igual outra vez. O gol da vitória atleticana veio aos 51 minutos com Fábio Gomes, que subiu mais alto do que a defesa e devolveu ao galo a liderança do Campeonato Mineiro. Agradecer a equipe toda e a sua torcida maravilhosa aí. Que Deus venha a missão a cada dia mais com a nossa equipe e venha muitas conquistas aí. E aí E aí